Belo Horizonte, a Copasa presta serviço e presta também serviço a outros 500 municípios que são municípios pequenos e que sem concessão pública a água e o esgoto seria caríssimo. Portanto, se uma empresa particular ganhar em Belo Horizonte, os outros municípios não terão a menor condição de serem assistidos. Além disso, quem é mordido por cobra tem medo de linguiça. A privatização em Minas, no caso da mineradora Vale, foi um vexame. Hoje o que nós temos são barragem na cabeça das pessoas, a empresa que não paga sequer ICMS. O que nós temos lá, enfim, é um caos que nós vimos em Minas Gerais no que diz respeito à privatização da Vale, perdendo até as ferrovias. Não podemos repetir isso agora com água e esgoto. Obrigado.